Paula A memória no que está para vir Sintas-te à volta, as laranjas abrem Portas que dão para a tua boca E a vida é minha e a tristeza é tua Cantas comigo e a canção se arroca Trazes em ti mais do que eu te dei Trazes em ti mais do que eu te dei Paula, até já Paula, até já Paula, vem cá Os teus olhos verdes Guarda-os na viola Com quem vou partir Rúgues a mais Te percorro enquanto Pões a memória Que está para vir Vais à janela Estou embaixo Olhar Ergas a mão Por cima Do rosto Fazes da conta Que não és daqui Ficas no corpo Com o meu fogo posto Trazes em ti mais do que eu te dei Trazes em ti mais do que eu te dei Orla, até já Orla, até já Tchau Tchau Amém.